Ladrões de identidade, eu costumo morrer logo no início e pode ser, sei lá, tem um 70% de chance de não achar o meu corpo e se apertar o botão depois que eu morro, então, eu vou ficar esperto. Cara, é, a vida, ela é impressionante, fala tu, ou, eu, ou, desculpa, eu não sou uma pessoa muito supersticiosa, mas se não me falar que isso foi impressionante, desculpa, mentira.